Olha o dragão ali, cara. Depois a gente acerta as nossas diferenças. Pode ser? Salve, salve, gente bonita. Amalgama na área com mais um vídeo e eu tô fugindo aqui de um dragão em Skyrim. Cara, meu Deus do céu. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos matar esse dragão, gente. A ideia é matar o dragão. Vamos ver se eu consigo. Acho que não. Ai! Ele tá mais mansinho. Eu dei um shout nele. Tá demorando. Ah, eu vou ter que usar flecha. Vamos lá. Opa, tô nervoso. Vocês perceberam, né? O dragão tá... Ai! Meu Deus! Corre, 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 corre. Morre! Morrer. Morri. Tentativa número 1. Vamos lá. Tentativa número 2, galera. A ideia... O vídeo hoje é tentar matar o dragão. Mas desse jeito vai ser complicado. Nossa... Nossa... Vamos lá. Skyrim sem dragão não é Skyrim, hein? Vambora. Cadê ele? Vamos ver, ele vai dar o arrasante dele aí. Isso é bom que dá tempo da gente recarregar um pouco as energias. Cadê? Cadê o dragão? Olha ele ali, ó. Tá voltando. Vamos lá. Ah, ele arrumou outra gente pra bater lá. Vamos ajudar, vamos ajudar. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Vamos aproveitar que ele tá batendo dentro dos nego. Vamos. Ah! Meu Deus. Ele tá brigando com um gigante. Ai, agora ele me viu. Ai! Filha da mãe. Vamos ver se você aguenta isso aqui então. Vamos lá, ele tá meio inconsciente. Vamos lá, vamos bater nele. Vou botar esse gigante que ele bateu em mim. E o gigante quer bater em mim. Ah, meu Deus do céu. Vai ser difícil. Eu vou pegar uma comidinha aqui. Vou encher a buça de cachaça. Olha o dragão ali, cara. Depois a gente... Depois a gente acerta nossas diferenças. Pode ser? Cara, que confusão. O nome do vídeo ia ser como matar seu dragão, mas tô vendo que vai ser outro. Cara, você é louco. Aê! Boa, dragão. Dá nele. Ah, eu vou ter que bater nele. Ai. Ai, meu Deus. Cadê o dragão? Olha o dragão ali. Vamos lá. Vou matar. Matei. Agora é matar o gigante. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ah. Não. 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 Vamos lá. Tentativa número 3. A arma vai ser o arco. Eu vou... Elvenbow. E... Corre. Vamos lá. Vamos ver se eu atraio ele pro gigante, que é uma boa. Tô querendo matar os dois agora. O dragão e o gigante. Vou conseguir? Não sei. Vamos lá. Já levei ele pro outro canto. É, ele já viu o gigante ali. Ótimo. Já dá pra eu... Vou atacar daqui as flechas. Que junte, né? Quem que tá aí? Meu Deus. Tem três nego. Quem que é o terceiro elemento da briga ali? Ah, ele matou... Ele matou o mamute, é isso? Deixa eles brigarem lá. É, devem matar os dois, mas vamos ver. Vamos ver. Ele me viu. Ai, meu Deus. Foge. Que dragão lazarento, meu. Não sei o que esse shout faz que eu peguei. Depois eu vou dar uma lida. Mas olha, ajuda pra caramba, meu. Vamos lá, acho que o gigante ainda não me viu. O gigante ainda não me viu. Acho que eu volto o poder contra ele. No grito. É agora. O gigante também se ferrou. Ah, vamos pegar as coisas aqui. Matar o gigante. Vamos matar ele. Matou, matou, matou. Matou também, rapaz. Tá pensando o quê? Agora absorver. Tem que absorver a alma. Absorve. Absorveu? Perfeito, perfeito. Rapaz. Dois caras, meu. Vamos ver o que o cara tem de bom aqui. Vamos ver. Aê, eu já... Oh, vou pegar também um dedinho aqui. Deixa eu ver. Moedinha é sempre bom. Pra vender é uma boa. É isso aí. E já aproveito. Vocês já viram que eu tenho que entregar sete peles de urso pra uma pessoa. Em Iverstead. Lembra de Iverstead? Uhul! Não acredito, cara. Primeira vez que eu mato um dragão sozinho. Bom, mais ou menos, né? Obrigado, gigante. Mas... Você era eu ou você? Bom, gente. Então, vamos até Iverstead. Vamos ver onde nós estamos no mapa. Nem sei onde a gente tá direito. Onde está Iverstead? Shortstone. Nossa, a gente tá perto. A gente tava indo fazer uma quest. Eu já vou até mostrar pra vocês qual que é a quest que nós estamos... É a Blooming on the Ice. Que nós estamos investigando um crime que está acontecendo. Lá em The Helm. Windy Helm. Né? Nossa, eu tô até perdido, gente. Nunca comecei um vídeo tão 100% de adrenalina. Mas, enfim. Valeu a pena. O vídeo até que tá curto. Então, dá tempo da gente ir pra Iverstead. Então, eu vou voltar daqui a pouco. Até mais, gente. Pessoal, eu dei uma vasculhada nas quests que eu tô devendo. Vocês lembram que são muitas, né? Até eu vou mostrar aqui rapidinho, né? Ó quantas quests são. E eu não lembro... Qual delas que me pediu 10 peças? 10 peles de urso. Não tô achando. Quem que me pediu isso? E agora... Eu não sei o que eu faço. Eu vou, acho que, esperar... Vou começar a fuçar todas as pessoas aqui. Ah, achei. Vamos ver o que que eu ganhei aí. Hum, ganhei um Iron War Axe. Vamos ver como é que é essa arma aqui. É... Mais ou menos... Mais ou menos... Bom, galera. O vídeo foi dinâmico pra caramba. Né? Matamos um dragão e um gigante. E eu matei em 3 tentativas. Valeu. Até que não foi muito. E... E acho que eu vou parando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se não gostaram, clique em não gostei. Favoritem e se inscrevam no nosso canal. E... Também curtam nossa fanpage no Facebook. E... Me seguem no Twitter. Tudo Amalgama Play. É fácil de encontrar. Os links estão na descrição. Fiquem com Deus e... Tchau!